O Rogério Araújo tá chegando pra conversar com a gente a respeito aí da da queda da taxa Selic. Seja bem-vindo Rogério, bom dia, como é que vai, tudo bem? Bom dia, bom dia, Macrão, bom dia, Clóvis, bom dia, Del Santo. Vamos falar um pouquinho da queda da taxa Selic, né? Queda da taxa Selic é um, na minha maneira de ver, acredito que na sua também, você tem muito mais expertise pra falar, né? É uma sinalização que a coisa pode estar melhorando, mas nem tanto. Por exemplo, demora pra chegar no crédito das prestações, é, demora pra baratear o custo da das coisas, né? É por aí, Rogério? Demora, demora mais ou menos seis meses pra que a taxa de juros chegue de fato na na ponta pro consumidor. Ah, o que acontece com a taxa de juros, na verdade, é que você tem uma modificação da taxa base, é uma sinalização pra que como os bancos comecem a trabalhar. E aí começa a diminuição, por exemplo, do custo de tomada do dinheiro, primeira coisa, porque o banco vai pagar menos juros pra aquele dinheiro que você deixa parado na conta corrente. E com isso, ele vai começar a remunerar melhor o próprio banco. E aí depois, ele vai começar a conseguir fornecer esse crédito com um custo menor, então ele consegue baratear o custo para o cliente final, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, Rogério, eu gostaria que você falasse, mas não hoje, porque é um assunto que vai delongar um pouco disso tudo. Há ouvir uma observação de alguns economistas falando a respeito dos bilionários que são criados ao redor do mundo, né? É, em torno de um por cento da da população. É, e se você acredita, fazer uma pergunta pra deixar no ar aí que, é, o mundo tem que ter bilionários ou esse dinheiro do do bilionário em algum ponto tem que ser expropriado? Quanto mais bilionários tiver, melhor é a condição de vida da população como um todo, né? Quanto mais pessoas com muito dinheiro, mais empreendimento, mais geração de riqueza, sinal que o dinheiro tá circulando. Quantidade de dinheiro não aumenta, mas ela aumenta a circulação. Troca de mão. É, ela troca de mão mais rápido. Ela gira, não é que, porque eu tenho um bilhão, esse um bilhão tá parado no meu bolso. Esse um bilhão é meu, mas ele tá circulando. E aí ele tá no bolso de outras várias pessoas. Quando você tem uma concentração de riqueza, fica na mão de um só. E aí você tem poucos bilionários, né? E aí acaba que esse dinheiro não tá girando de uma forma legal. Agora, quanto à taxa de juros, Magrão, é importante falar que o juro médio pra pessoa física vai baixar de 123,71% pra 122, tá? Então vai cair perto de 1,73. E pra pessoa jurídica, foi um negócio que a gente já falou aqui das holding familiar, ele baixa de 59,98 pra 59. Baixa 1%, não baixa 1,7 pra pessoa física, só que pra quem tem holding familiar, paga metade do juro ao ano e vai ter uma redução pra pouquinho menor. Tá. É, voltando nos bilionários, só pra gente encerrar aqui, Rosério, é que essa discussão que eu estava vendo outro dia, é, teve um que foi vencido, mas eu acredito que é o que tava certo, é que na democracia econômica, a possibilidade de você sair do nada e chegar a ter muito dinheiro, é uma possibilidade real. Obviamente que cê tem que ter estudo, tem que ter, até não, nem tem gente que é milionário, aí não tem estudo, não tem nada, de repente deu certo, porque a coisa caminhou e teve muita sorte também. É, você acredita que é por aí também, a liberdade em primeiro lugar econômica e liberdade, uma democracia plena, é fator fundamental pra pra pessoa de repente ter sucesso? É fundamental e assim, ah, o país, os países que mais criam milionários, né, são países que tem essa liberdade econômica e tem menos intervenção do governo na questão de empreendedorismo. Quanto menos intervenção tiver na área do empreendedorismo e menor, participação na área do empreendedorismo, mais fácil fica de você criar riqueza e criando riqueza, você cria milionários, bilionários e tudo mais, né, você vê um país que tem a condição de formar e dar condição de empreender pessoas, terem suas funções, assim, empresa júnior dentro de escolas, é onde se cresce mais. No Brasil é possível transitar? É, eu sou um desses casos, né, eu nasci no barraquinho de 3x3 coberto de brasilite e estudei agora a última universidade que eu frequentei, que inclusive acabei de me formar o mês passado, em Harvard School. Parabéns. Ou seja, eu saí, eu saí da extrema pobreza, porque eu nasci num terreno doado por um parente, meu pai construiu um barraquinho de madeira pra gente poder morar, porque não tinha onde morar, e eu, agora em 2023, com 45 anos de idade, me formei na Harvard School. Ou seja, é possível transitar, sim, entre a extrema pobreza e chegar a estudar na melhor escola do planeta. Tá certo. Prazer falar com você, Rogério. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Eu sou Rogério Araújo, da Rua Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogerianaujo.com.br.